Ô Leonardo, bom dia pra você. Os caras já estavam se preparando pra Páscoa, hein? Só que não deu muito certo não, né? Não deu certo não, Marcelo. Muito bom dia pra você. Muito bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã, porque a turminha foi para onde? Na delegacia, a turminha foi presa. A polícia militar tá de olho, tá fazendo monitoramento e estranhou a situação desse carro lotado de mercadorias. Pra você ter uma noção, como você disse, tinha de tudo um pouco. Roupas, brinquedos, chocolates, aqueles chocolates caros, também bacalhau, ovos de Páscoa. Eles estavam antecipando a Páscoa aí, só que a polícia militar conseguiu pôr a mão nessa turma. Quem vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência é o Tenente Vitor, tá ao meu lado. Tenente, bom dia pro senhor. Como que foi essa abordagem? Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, a equipe de força tática do 3º CRPM, juntamente com a Ari do 3º CRPM, estavam fazendo um patrulhamento e ações de prevenção na região central de Anápolis. Um veículo, Sandero, passou pela equipe, levantou suspeita. Dessa forma, realizamos a abordagem. Durante a abordagem, notamos que no interior do veículo haviam vários objetos, dentre eles brinquedos, carnes nobres, várias roupas, todas com etiquetas de lojas conhecidas da cidade de Anápolis. Questionados, abordados, eram quatro indivíduos nesse veículo, não souberam responder, nem possuíam cupom fiscal de nenhum desses materiais. Primeiramente, tentaram desvencilhar da equipe policial. No entanto, fizemos uma busca junto aos representantes das lojas que possuíam as devidas marcas nos objetos, e esses nos relataram que os produtos não haviam sido passados pelos caixas e, posteriormente, informaram que haviam sido furtados. Nesse sentido, nós conduzimos os quatro envolvidos na central de flagrante, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de furto, furto qualificado, e os três maiores foram tipificados também no crime de corrupção de menores. Os furtos aconteceram em lojas de departamentos, grandes lojas, e o que chamou a atenção é a quantidade. De onde que essa turminha era e eles vieram a Anápolis só praticar esses crimes? A princípio, não quiseram comentar com a gente. Posteriormente, quando fomos descobrindo a ação criminosa dos delituosos, confessaram que são de Brasília e vieram a Anápolis somente para cometer os furtos e voltarem para a sua cidade de origem. E que, no momento da abordagem, inclusive, já estavam retornando para Brasília. Eles contaram para os policiais militares como que eles furtavam esses objetos, já que em todas essas lojas tem câmeras e conseguiram burlar até o sistema de segurança? A princípio, não relataram como realizavam os furtos, mas suspeita-se que, devido à quantidade de mochilas que haviam no veículo, esses indivíduos entravam nos estabelecimentos, colocavam esses objetos, brinquedos, carnes dentro dessas mochilas e saíam do mercado. Para aqueles utensílios onde possuem uma etiqueta de sinal que apita na saída, suspeita-se que os envolvidos envelopavam essa etiqueta com papel alumínio. Ok, muito obrigado pelas informações, Tenente. Parabéns aos homens da Força Tática. Pois é, Marcelo, a polícia está de olho. 10 mil reais em mercadorias que foram furtadas, roubadas. A polícia conseguiu recuperar e 3 foram parar na cadeia e o menor foi apreendido. A casa caiu, né? Dizeram furtar produtos aí para passar a Páscoa, chocolate, bacalhau. Bacalhau é mais de 100 reais o quilo. Só que agora a Páscoa vai ser na cadeia. Obrigado, Leonardo. Obrigado também aos nossos policiais aí pela participação.